Eu não duvido do que eu posso, ainda me esforço no que eu faço Só me sinto arrependido por tudo que eu não acabo Sigo a vida passo a passo, uns pra trás, outros pro lado Ultrapasso, sobressalto e me refaço dos estragos Só carrego do meu lado os valores verdadeiros Não vivo no devaneio, não é real esse dinheiro Nem é que eu nem queira tê-lo, mas me pago Com momentos não tenho como explicá-lo Só o que faço é vivê-los herdeiro Do atropelo desse mundo delirante Minha mãe sempre guerreira, o meu pai sempre distante Logo adiante vem rolinho, o cara que não tem clã Vou do berro de casa, é era o sussurro de Djavan Não me rendo e não sou fã de cultura enlatada Do asfalto ao chão batido sem mudar a minha cara Não aceito e não admito que tudo já está escrito E traço um novo destino só com o meu positivismo Eu sou um físico, um pôntico, um maluco do sul Quer chegar a um bom lugar, vindo de um lugar comum Minha voz faz ecoar minhas verdades pelo ar O que eu faço é refletir o que o mundo me mostrar Nem perder, nem ganhar, não é restrito e não tem regra Só de poder ser ouvido nunca visto já se alegra Conquistado o objetivo de minha missão na terra Se esse som for entendido, após vir da rádio, você é E vem com força, é de dentro, essa é de coração Prometi para mim mesmo que não vai ser tudo em vão Informação versus coeso, uma mera reflexão De um maluco nunca visto no meio da multidão E vem com força, é de dentro, essa não vai ser em vão Prometi para mim mesmo que é tudo de coração Na multidão versus coeso, não reves em promissão De um maluco nunca visto que busca reflexão